Às vezes a gente não quer ficar só, né? A gente quer ficar numa companhia de alguém, mas é bom sentir o vento bater no cabelo, é bom escutar o barulho das águas, é bom você repachar, repachar na piscina, é o que eu estou fazendo nesse momento, para não relaxar, para não descansar, né? Porque o momento é precioso, meu bem, não desperdice um segundo sequer do seu momento. Ele é tão precioso, você não imagina. Um segundo, lá se foi uma vida. Um segundo, está nascendo uma vida. Em um segundo, você pode estar ficando pobre. Em um segundo, você pode estar ficando rico. Em um segundo, você está parando para ouvir eu falar aqui. Em um segundo, você pode ir lá no meu canal no YouTube, Pastora em Ação, Manda Lúcia e Vieira. Em um segundo, rapidinho, vai lá, vai lá no YouTube, escreve Pastora em Ação, Manda Lúcia e Vieira e curta lá no meu canal. Saiba que seja o que você estiver passando nesse momento, né? Talvez você dê assim, nossa, mas a pastora está falando comigo na piscina. Não é dentro da igreja que ela tinha que falar? Não, estou falando contigo, eu estou falando. Quem está falando está saindo da minha boca. Mas o Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. Basta a gente estar, entendeu? E a gente invocar o nome do Senhor. E aqui, nessa tranquilidade, nesse reflexo, nessa aguinha caindo aqui, nesse barulhinho aqui, eu sozinha. E Deus, eu posso dizer para você que Deus está presente. Está presente na tua paz. Sabe quando você tem uma paz? Você tem uma tranquilidade? Então, se você não está com essa paz, chama a presença de Deus. Para que você possa se sentir a paz. Ah, mas eu não tenho piscina para ter paz. Piscina não te dá paz. Piscina te refresca. Mas o Senhor é o refrigério da sua alma. Então, vai lá no meu canal. Pastora em Ação, Manda Lúcia e Vieira. Se inscreva lá. Lá tem várias coisas para você ver. É, para você escutar que Deus quer falar com você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua quarta-feira. Logo mais, tem culto na minha igreja. Na igreja do Senhor. Onde eu congrego. Que fica na rua 16, número 39. O culto começa às 19 horas. Vai lá. Vai lá que você... É 19 e 30. Você é o nosso convidado. E termina às 21 horas. Vai lá. Às quartas e domingo. Das 19 e 30. Até às 21 horas. E nos domingos, a escola dominical. Começa às 9 da manhã. Se chega um pouquinho mais cedo, toma um café da manhã conosco. 9 horas. Tá bom. E quando for 10 e meia, termina a escola dominical. Beijo. Um beijo para o grupo. Vamos dar um beijo para o nosso grupo. Fiquem na paz. Que vão lá e curtam e se inscrevam no meu canal. Eu preciso de mil inscritos. Conto com você. Tá bom. Beijo da pastora. Beijo da pastora. É beijo da magra. Ah, pode ser da gorda também. Não tem problema. Mas no momento da magra. Beijinho. Beijo da pastora. Tchau. 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 Tchau.